emissoras do rádio. Falamos ao vivo aqui da fria Curitiba, há pouco estive na porta do hotel do Cruzeiro, hotel Bourbon, Cruzeiro concentrado desde ontem, início da noite, neste momento até dezessete graus a temperatura, mas pra hora do jogo tem uma previsão de chuva a partir de sete da noite aqui em Curitiba e a temperatura nove, nove e meia da noite, podendo chegar a doze, onze graus e pra quem conhece o major Couto Pereira, o estádio do Coxa, sabe que vem aquele vento frio, então a turma toda agasalhada logo mais neste duelo importante, Cruzeiro desafiando o líder da série B, é o Coxa pela frente e a bola rolando então às nove e meia com o nosso vibrante Alberto Rodrigues no comando dos trabalhos, o Cruzeiro tá concentrado como eu disse no Bourbon, daqui a pouco a turma partindo pro almoço, vinte e três jogadores convocados pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, algumas ausências importantes, tem retorno, tem novidade principalmente no banco de reservas e é sempre bom a gente falar deste garoto, Júnior Brasil deve tá feliz porque conhece muito, Vitor Roque, dezesseis anos apenas, nasceu no dia vinte e oito de fevereiro de dois mil e cinco e o garoto treinou esta semana, chamou atenção do técnico Vanderlei Luxemburgo, de toda a comissão técnica e já fica no banco, essa promessa da base do Cruzeiro, o centroavante Vitor Roque, claro que tem que ter todo cuidado com o garoto, vai ser só a primeira chance se ela aparecer, mas é bom esse intercâmbio, base profissional que faz principalmente o técnico Vanderlei Luxemburgo, tanto que hoje, mais uma vez, ele começa a partida com cinco garotos revelados no sub-vinte, o Vanderlei tem dado chance pra essa garotada, Matheus Pereira, lateral esquerdo, Adriano Volante, Lucas Ventura, o Nonoca Volante, Vitor Leque, atacante e o centroavante Tiago, os cinco estão confirmados, Vanderlei deve fazer até apenas uma mudança em relação ao time que venceu o Brasil de Pelotas, daqui a pouco o provável do Cruzeiro pra este duelo importante contra o Coxa e quem conhece muito o Coxa é o Giovanni Meia, nosso convidado aqui no Rádio Esportes, ele jogou no Coritiba e comenta este duelo importante pro Cruzeiro, o desafio contra o líder, logo mais aqui na capital paranaense, fala Giovanni. É, é uma responsabilidade muito grande nossa, estamos jogando fora de casa, mas estamos representando o Cruzeiro, temos chances matemáticas ainda, sabemos que é difícil eh o acesso pra série A, mas vamos lutar, vamos trabalhar e vamos chegar lá em Curitiba em busca da vitória, que esse é o nosso objetivo. Giovanni também falou sobre como os adversários encaram o Cruzeiro, um clube gigante na série B e tudo o que acontece acaba ganhando muita repercussão e por isso são jogos sempre difíceis na série B do Campeonato Brasileiro. É, todos os jogos são difíceis, né? É, todos os adversários que vêm jogar com o Cruzeiro, é, vem motivados, sabem que que é uma repercussão muito grande caso consigam a vitória, é, mas nosso time tá determinado lá em Curitiba chegar e vencer, é, eles são líder da competição, eles têm a responsabilidade por estar jogando em casa e nós temos a responsabilidade de ir lá e vencer essa partida também pela qualidade do nosso elenco. Então, estamos todos focados aí, determinados, aí pra Curitiba e vencer o jogo. Giovanni também falou sobre encarar o Curitiba e se vai ter alguma marcação especial, principalmente pra cima do artilheiro Léo Gamalho, que costuma regular contra a equipe Celeste? Não, não, acho que a equipe do Curitiba é muito qualificada, né? Porque não é à toa que é o líder da competição, eh, todos os jogadores ali tem, tem qualidade ali na frente como outros atletas, como eu tive a oportunidade de jogar lá sem que o Igor Paixão também tem qualidade, então nós temos que que tomar cuidado com a equipe inteira do Curitiba, não especificamente só com o jogador. O Meia Celeste também comentou sobre o vestiário, como está o grupo neste momento em meio a tantas dificuldades, salários atrasados e como a turma vem conversando sobre isso? É, então, o vestiário tá super tranquilo, o vestiário nosso sempre foi muito bom aqui no Cruzeiro, independente de de muitas notícias que saíam aí que o vestiário tava assim, assado, aqui sempre foi um ambiente maravilhoso de trabalhar e continua sendo, né? Temos nossos objetivos, temos as nossas metas ainda na competição, coletivo individual e vamos trabalhar firme aí pra pra vencer o Curitiba aí que é o nosso objetivo. Giovanni comenta também a ascensão dos jovens no Cruzeiro, principalmente no meu campo, tem o Adriano, tem o Lucas Ventura Ononoca, o próprio Flávio que ainda não foi relacionado por causa de uma lesão, mas são jogadores que ajudam ali a construção de jogo do Cruzeiro com você, Giovanni. É, são grandes jogadores, né? Que tem uma personalidade tremenda, Flávio um excelente jogador, o Adriano um excelente jogador também, cada um com sua qualidade, é, então, são excelentes jogadores, no que eu posso ajudar, assim, eu costumo orientar dentro da partida, dentro uma, de uma orientação pra segurar a bola, a hora de acelerar o jogo, a hora que tem que dar intensidade e o melhor é que eles escutam, né? São bem tranquilos e costumam fazer tudo que que a gente observa, acho que não só eu, acho que tudo que o Vanderlei passa também, tem a confiança do Vanderlei, pro Vanderlei tá colocando pra jogar, então são grandes jogadores aí que tenho certeza que trilharam grandes rumos na carreira. Muito bem, onze e quarenta e seis, tá aí o meia Giovanni conosco aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, antes do provável Cruzeiro, de falar também com o Júnior Brasil, Emerson Pancieri, como é que vem esse coxa, líder, disparado, empatou na última rodada tem ex-cruzeirense voltando ao time titular, fale mais, Emerson Pancieri, bom dia. Bom dia, Samuel, um abraço pra você, pro nosso Júnior Brasil, também pro show de bola Milton Naves, esse Curitiba, que tem um retorno importante do zagueiro Henrique, o meia Robinho, torcedor cruzeirense tem uma boa lembrança do Robinho, por muito que jogou com a camisa celeste, certamente jogos memoráveis. Esses dois atletas cumpriram suspensão automática contra o Remo e não participaram do empate na última rodada. Então, são opções do técnico Gustavo Morínigo, que é o paraguaio que comanda o coxa, fala aqui no Rádio Esportes sobre essa missão, jogo a jogo, o Samuel destacou a primeira posição, o time que está invicto a sete jogos, mas prega muito respeito a sequência que vem pela frente. Todos os jogos são importantes para nós. Tem que focar-se jogo a jogo, não podemos estar pensando em uma sequência, temos que ir trabalhando agora cruzeiro, também pedimos que nosso jogador número 12 este no campo, precisamos da torcida, necessitamos llenar esse cupo de 5 mil por agora, se é mais, no campo, que apoiem e por suposto sabem que o jogo a jogo nos vai levar a lo que precisamos, não podemos estar pensando em uma sequência, porque temos um jogo importante para continuar com nosso caminho a al objetivo que é ser assim. Palavras então do técnico Gustavo Morínigo, e detalhe, ele também tem aí uma baixa, o atacante Vagninho, que é vice-artilheiro do coxa na temporada, ele tá vetado pelo departamento médico. O provável, a provável formação então do Curitiba com Wilson, Nathanael, Henrique, Luciano Castanho e Guilherme Biro, William Farias, foi volante do Cruzeiro, me recordo, Val, o Matheus Salles e Robinho, Rafinha, outro ex- cruzeirense, com o Léo Gamalho e o Igor Paixão, provável formação do Curitiba pra hoje, Samuel. Esse Vagninho é um de soca importante, ano passado no Guarani, ele marcou um golaço, sem querer também, pelo Guarani contra o Cruzeiro e vem fazendo uma ótima Série B pela equipe do Curitiba. Eu tenho acompanhado até Emerson Pancieri, o torcedor do coxa teve uma ampliação na capacidade, o protocolo aqui de Curitiba, da capital paranaense, mas o torcedor tem de certa forma reclamado essa questão do teste de covid, o teste tá caro, vamos ver, contra o confiança na última rodada, teve também contra o Guarani, a volta do público, tava uma capacidade mais limitada, vamos ver hoje, o coxa tá bem, se o público vai ser bem maior em relação aos últimos jogos, né, Pancieri? É, é uma, é um detalhe que tem aí chamado a atenção, né, Samuel? Principalmente por conta desse número de torcedores, pra você ter uma ideia, na última parte, na última partida em casa teve mil trezentos e noventa e um pagantes, e aí a expectativa é que esse número aumente, né? Foram liberados aí no máximo cinco mil pessoas e tem a questão do teste, né? O teste precisa ser feito e até uma informação importante pra gente trazer também, a gente eh tem vários ouvintes espalhados em todo o Brasil, além do ingresso no acesso ao estádio, o torcedor também deve apresentar o exame negativo da covid-dezenove, realizado em até quarenta e oito horas antes do início da partida e tem a arquibancada Mancio Moro, Curvo Mauá, enfim, torcedor de Curitiba, tem muito cruzeirense também em Curitiba, pra acompanhar esse jogo e ver o time celeste de perto, Samuel. É isso, Emerson Pancieri, ô Júnior Brasil, eu tô apostando nesse cruzeiro aqui, ó, Fábio, Rômulo de volta, Ramon, Eduardo Broc e Matheus Pereira, Adriano, Lucas Ventura e Giovanni, Bruno José, Vitor Leque e Tiago, uma mudança apenas e um jogo grande cruzeiro na série B em Brasil, bom dia. Bom dia, grande abraço, Samuel, Pancieri, Milton, Amaral Naves, grande abraço a você, amigos e amigas, um jogo difícil, esse Curitiba não é imbatível, vem de dois empates, apesar de sete jogos de invencibilidade, liderança, melhor defesa, um time que tem jogadores experientes, Cruzeiro vem de vitória, tomara que nos dois, Vitor, ele consiga encontrar aí boas alternativas, legal, o Luxemburgo olhar pros meninos, o Roque, o Leque que tá se firmando, ganhando oportunidades, Cruzeiro tem condição sim, Cruzeiro que cria muito precisa é acertar o pé, a gente sabe que vai ser um compromisso muito, muito difícil contra o Curitiba líder, mas o Cruzeiro tem que se decidir, se quiser hoje ficar com moral, se quiser eh engatar uma boa sequência depois de vencer o coxa, o líder fica mais fácil, que tenha êxito o Cruzeiro hoje, Samuel. É isso, é uma sequência pesadíssima, Curitiba hoje, terça tem o Botafogo no Independência e depois tem o Havaí em Floripa, três times que estão no G quatro da série B. Se o Vanderlei confirmar esse time que eu passei há pouco, o banco terá Lucas França e Vinícius, goleiros, Cáceres, lateral direito, Léo Santos e Rodolfo Zagueiros, Ariel Cabral, volante, Marco Antônio e Claudinho, meias e os atacantes, Rafael Sobres, Felipe Augusto, Quequeque reaparece e o Vitor Roque. Pra fechar a primeira participação, o Cruzeiro terá um novo patrocínio pro time feminino, é a Tim, que vai estampar a marca na numeração da camisa do time feminino, a estreia já vai ser neste domingo, tem clássico, Cruzeiro e Atlético pela terceira rodada do Campeonato Mineiro Feminino, então novo patrocínio, a Tim estampando a marca na numeração da camisa das Cabulosas, o time feminino do Cruzeiro. Daqui a pouco, Milton, eu volto com mais do time azul diretamente aqui de Curitiba, tá combinado o show de bola? Combinadíssimo Samuel Venâncio E aí E aí E aí